Música Videoaula 2.1 Instalar o JAWS Nesta sessão daremos nosso primeiro passo no mundo do JAWS. Vamos nos dedicar a instalar e iniciar a configuração do JAWS. JAWS é um software leitor de tela para Windows. No Brasil, ele é comercializado pela Teca Assistiva, uma empresa especializada em soluções de acessibilidade. Ele pode ser adquirido para um usuário ou como pacote de multi-usuários com desconto. No entanto, se você ainda não adquiriu, mas quer testá-lo, não tem problema. Você pode baixá-lo no site da Teca Assistiva. Depois de instalar, ele funcionará por períodos de 40 minutos por 30 dias. Se você for cego e atualmente não possui um leitor de tela em seu computador, peça um amigo para ajudá-lo a iniciar a instalação. Vá para tecassistiva.com.br e selecione Produtos no menu de navegação, soletrando o site. T-E-C-A-S-S-I-S-T-I-V-A.C-O-M.br Fim da soletração No fim da lista, escolha Softwares e clique no link JAWS. Na parte inferior da página do produto, clique na guia Downloads. Vá até Softwares e escolha o link de 32 ou 64 bits de acordo com seu computador. Aguarde o arquivo EXE baixar completamente. Após baixar o arquivo, vá na pasta de Downloads e clique duas vezes para abri-lo. Bem-vindo ao instalador falado do JAWS. Pressione Enter para iniciar a instalação ou pressione Esc para cancelar. A configuração para a instalação falada pode demorar alguns minutos para começar uma vez que você pressione Enter. Durante esse tempo, você vai ouvir cliques, enquanto os arquivos necessários para a instalação falada são copiados. Continue no menu de instalação, clicando no botão Próximo. Após a conclusão da instalação, o JAWS começará a falar. Isso é útil para um usuário cego, porque agora ele pode configurar com autonomia. Imediatamente, o JAWS começará a falar para orientá-lo na configuração. Instalação do JAWS Janela. Bem-vindo ao JAWS 17.0. O assistente de instalação instalará o JAWS em seu computador. Escolha Próximo para continuar ou cancelar para sair do assistente de instalação. Próximo botão. Enter. Instalação do JAWS Janela. Contrato de licença de usuário final. Eu-space. Marcado. Enter. Instalação do JAWS em ter. Instalação do JAWS em ter. Instalação do JAWS Janela. Instalando o JAWS 17.0. Por favor, aguarde enquanto o assistente de instalação instala o JAWS. Este processo pode demorar alguns minutos. Status Colom. Cancelar botão. Status Colom. Validando a instalação. 0%. 100%. Status Colom. Copiando novos arquivos. 10%. 12%. 33%. 69%. 100%. Instalação do JAWS Janela. O JAWS 17.0 foi instalado com sucesso. Escolha o botão Finalizar para sair do assistente de instalação. Finalizar botão. Enter. JAWS Profissional. Biblioteca. Assistente de inicialização do JAWS Janela. Configurações de voz. Configurações de voz. Velocidade 2.57. Deslocamento horizontal. 15%. Para aumentar ou diminuir. Utilize as setas. Alt mais V. Essa primeira tela contém as configurações de voz como velocidade, pontuação e eco de digitação. Queremos que o JAWS fale um pouco mais rápido. Então, vamos aumentar a velocidade usando a seta para cima. 6%. 17%. 18%. Para continuar, use Tab. Tab. Pontuação 2 pontos. Caixa combinada. A maioria 3 de 4. Para alterar a seleção, utilize as setas. Alt mais V. Essa configuração determinará qual tipo de pontuação o JAWS lerá. Queremos a entonação, mas não que o JAWS dite vírgula, ponto final, ponto de interrogação e exclamação. Use as setas para localizar a maioria. Setas alt mais V. Todas. A maioria. Alguma. A maioria. Para continuar, use Tab. Tab. Eco de digitação. Caracteres. Botão de opção marcado 2 de 4. Para alterar a seleção, pressione seta para cima ou seta para baixo. Alt mais V. Para eco de digitação, mantenha a opção Caracteres, indicada para iniciantes. Use Tab até o botão Avançar e pressione Enter. Tab Avançar maior botão para ativar pressione a barra de espaço. Alt mais A. Enter. Opções de execução do JAWS. Se você selecionar aspas e iniciar o JAWS na tela de boas e bem-vindas do sistema, aspas, o JAWS será carregado na tela de boas e bem-vindas do sistema. Se você selecionar aspas, aspas, iniciar o JAWS após a entrada no sistema para todos os usuários, aspas, aspas, o JAWS iniciará com o Windows para todos os usuários. Você também pode escolher a forma como o JAWS será carregado após a entrada no sistema para este usuário. Iniciar o JAWS na tela de boas e bem-vindas do sistema. Caixa de verificação marcado. Para retirar a marca de verificação, pressione barra de espaço. Alt mais I. Ok. Essas são as nossas configurações para executar o JAWS. Queremos que o JAWS inicie automaticamente quando ligarmos o computador. Assim, o JAWS pode nos ajudar a entrar e digitar nossa senha na tela inicial. Mantenha as configurações nesta tela. Elas são as mais indicadas para iniciantes. Use Tab até o botão Avançar. E pressione Enter. Tab. Iniciar o JAWS após a Tab. Executar o JAWS a partir do Tab. Menor voltar o Tab. Avançar o maior botão. Para ativar, pressione Enter. Opções comuns. Navegação inteligente ou botão de opção marcado. 1 de 3. Para alterar a seleção, pressione seta para cima ou seta para baixo. Alt mais N. Aqui temos algumas configurações avançadas. Neste momento, vamos manter o padrão. Use Tab até o botão Avançar e pressione Enter. Tab. Modo de formulário Automata Tab. Utilizar layout de tecla Tab. Utilizar menus virtual Tab. Status inicial da tecla no Tab. Menor voltar botão para Tab. Avançar maior botão para Enter. Configurações de pronúncia. Mensagens de ajuda a anunciar. Ajuda de menus e controles. Botão de opção marcado. 2 de 3. Para alterar a seleção, pressione seta para cima ou seta para baixo. Alt mais A. Essa tela configura o nível de detalhe que o JAWS explica. Nós somos iniciantes. Queremos que detalhe o máximo possível. Vamos manter todas as configurações como padrão por enquanto. Use Tab até o botão Avançar e pressione Enter. Tab. Teclas de acesso anúncio Tab. Nível de pronúncia iniciar Tab. Pronúncia de gráficos. Todos os gráficos Tab. Menor voltar botão para Tab. Avançar maior botão para ativar. Pressione a barra de Enter. Configurações de tradução Braille. Saída caixa combinada. Braille para computador. 1 de 2. Para alterar a seleção, utilize as setas. As próximas duas telas são sobre configurações de Braille. Essas configurações são relevantes quando usamos uma linha Braille com JAWS. São funções mais avançadas. Então, vamos pular adiante. Use Tab até o botão Avançar e pressione Enter nas duas telas. Tab. Menor voltar botão Tab. Avançar maior botão. Enter. Configurações de Braille. Modo Braille caixa combinada. Extra Tab. Ativar mensagens de Nami. Tab. Inverter botões de deslocamento. Tab. Habilitar separação. Tab. Menor voltar botão. Para ativar tab. Concluir botão. Para ativar press Enter. Ok. Essas são todas as telas no assistente de inicialização. Continue para o próximo vídeo para saber como iniciar a personalização do JAWS ao seu gosto. e do próximo vídeo para o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.